Cartinhas fantasia invadiram o draft, vamos ver se a gente consegue alguma delas para o nosso time, já começando aqui com os capitães que não foram tão empolgantes assim, vou pegar o O, hein, e você deixa o seu like pra dar aquela força, vamos lá, uuuuh, tamo ruim de opção aqui, hein, vamos de Messinho, então Messinho já chegou, chegou chegando, tá, cara, eu não consegui juntar o Messi e o Cristiano Ronaldo, né, Totti, seria incrível essa dupla, seria incrível, Crespo, tem o Casemiro aqui também, cara, vou pegar o Crespo, são duas cartas, três cartas até que boa de início, agora a gente tem, opa, chegou já o primeiro fantasia, Xalhanoglu, tá, Xalhanoglu, joga de volante, meio campo ofensivo, o playstyle plus dele é passe longo e trivela, é que parece uma carta interessante, então já entrou aqui, primeiro fantasia no nosso time, e aqui, opa, também interessante, hein, o Emery, é uma baita cartinha esse futuro craque, acho que eu já testei, já testei ele, é bom, é bom jogador, e pelo meio campo direito, agora a gente tem aqui o Nico Williams, que corre demais, até que um time interessante de início, essa tática, ela tá muito apelona, tem que aproveitar, apareceu o 4-4-1-1, e escolhe ela, porque você vai se dar bem, tirando o zagueiro aqui, né, que não ajudou em nada, mas, sério, essa tática tá boa. Marquinhos, ele acabou de sair fresquinho, testada firme e antecipação, dedicação alta na defesa, um zagueiro até com ritmo interessante, tem o que mais aqui interessante, defesa e físico, baita cartinha do Marquinhos, pô, caramba, mais um fantasia da hora que a gente conseguiu. Na lateral esquerda agora a gente vai de Mendy, vai ser com ele, poderia aparecer na direita, deixa eu pensar um frimpongue, Zanetti e Lama, eu vou de Lama agora, hein, aí com o Totti a gente não desperdiça, mano, o time tá bem legal. E no gol? Ei, o goleiro deu ruim, se a gente não conseguir um goleiro agora bom na reserva, aí esse time aqui pode, pode de arrastar pra cima. É, mais ou menos, mais ou menos, de Gregório ou Provedel, cara, complicado, né, são parecidíssimos, né, são parecidíssimos. Vou pegar aqui, mano, nossa senhora, de Gregório, deixa ele botar já no time titular aqui, ó, precisamos também de um zagueiro bom pelo menos. Tô louco, brilhou bonito aqui, hein, tem um cancelo, a gente já tem lateral direito, mas ele joga na esquerda também, então é uma opção, tem um Lamp Day, também uma boa opção. E tem o Danilo, será que eu fecho a zaga com o Danilo mesmo? Garantir, né, não é das melhores cartas, mas pelo menos a gente fecha uma zaga decente. E olha, aqui apareceu o zagueiro mais ou menos de novo, né, e veio o Klaus, Klaus é brabo, mano. Tá, vou pegar o Klaus então, porque eu acho que esse Lan faz a volância, faz, mas a gente não vai usar, então, tudo bem, deixa ele na direita mesmo. Opa, Pedro chegou, esse Pedro é bem da hora, essa cartinha do Pedro é bem da hora, mas eu vou falar bem a real, hein, não sei se vai ter vaga pro Pedro, não. Eu quero testar o Shayanoglu e aquele Emery ali é bom demais, deixa eu botar o Pedro e, deixa eu ver, só causa de entrosamento por enquanto, deixa assim por enquanto então. Seguimos, Abdi Pelé, boa, joga de SA, então talvez, deixa eu ver aqui, na esquerda a gente tem um Ony, o Diaby na esquerda também seria ótimo, né, porque o Diaby é rápido pra caramba, mano, incomoda muito. Mas o Abdi Pelé adiantando o Messi também seria interessante, mas eu acho que eu vou, é, deixa eu ver o Alabá, o Alabá faz lateral esquerda, se fizesse a zaga eu ia com ele. Então, deixa eu botar o Mendy aqui então, vai perder entrosamento, né, e aí a gente pode trocar pelo Ony em algum momento do jogo pra dar mais velocidade. Rapaz, calma lá que deu bom demais isso aqui, hein, e agora, Miller ou Zola? Quem você escolheria? O Miller é artilheiro nato, o Zola é muito bom e tem dois Playstyle Plus, e a gente pode botar o Zola lá no lugar do Crespo, o Miller também. Cara, complicado, hein, vamos pegar o Zola, convenceu pelo Playstyle, deixa assim por conta do entrosamento também. Vamos priorizar o entrosamento, pra todo mundo ganhar os upgrades ali de entrosamento. Lim Pong, Pep, Cafu, mais um lateral bom, o que é isso? Então a gente faz o seguinte, o Lan vai pra esquerda e o Mendy vai pro banco, vai esquentar o banquinho. Cara, é vir um zagueiro top, ia ser absurdo, né, um zagueiro brabo no lugar do Danilo, mano. Hum, aqui não veio ninguém, tem o Alvarez, argentino. E assim, o meio campo direito e esquerdo também seria interessante conseguir uma... Ô louco, ô louco, ô doniezinha, pera lá, né, pera lá, doniezinha, que time, amigos, que time, velho. É a tática do momento, veio o Carlos Alberto e ele joga de zaga, ele joga de zaga, coisa linda, coisa... Mano, que isso? Que time, velho, fecha com quem? Fechamos aqui com o Lee. Cara, faltou um... Ponta direita melhor que o Nico, não que ele seja tão ruim assim não, tá? Mas, mano, se a gente tivesse um ponta direita melhor que ele, ia ser, mano, absurdo. Assim, o Messi faz a ponta, né, na verdade é meio campo direito. Se o Messi fizesse essa posição de fato, a gente ia botar o Messi ali, mas eu posso botar o Messi depois que começar a partida. Também é uma boa ideia, vamos testar isso. Cara, ficou com 90 de classificação, mas um time bem legal. Treinador, vou pegar aqui o Jonathan, que tá bem de treinador, essa é a verdade. O treinamento tá no máximo, né, então tá tudo certo. Tá aí, o resumão. Cara, várias cartinhas da hora, fantasia ali, o Marquinhos, que é o segundo melhor desse evento por enquanto, só tá atrás do Griezmann. Vários brazucas, né, timaço. Agora que eu me toquei, né, faltou um goleiro melhor também, mano. Era um goleiro melhor, hein, um Alisson Totti ia ser, tipo, chave de ouro. Ah, não, mano, todo mundo... Mano, sério, sem zoeira, eu jogo draft o tempo todo. O que eu enfrento de gente com esse Ronaldinho Gaúcho não tá escrito, pra mim, é muito raro. Vamos fazer uma mudança por enquanto, vou botar o Zola na frente, Crespo vai sair, e eu vou botar o Messi, tá? Mas a minha ideia depois é passar o Messi pelo lado direito e mudar aqui também a meiuca, vamos ver. Por enquanto deixa assim que eu quero testar aquele Williams também. Vai, Williams, vai. Ah! Boa! O Zola, rapaz, perigosinho, tá? Boa bola! Messi! O Messi já fazendo ali as suas, né? Já destruindo ali a marcação. O Messi entende de futebol, né, mano? Ah, quase que o Williams conseguiu escapar. Zola. Descomplicou, pá. Pautinha forte. Ali, ó. Ficou bola. Zola, batu... Pegou bem, pegou bem demais. Mano, esqueci do Neymar, até agora ele encostou na bola, velho. Tem marquietinho no jogo. Marquinhos acho que é bom na jogada aérea, né? Ah! O Ney. Deixou na saudade. Ah, escapou. Ney. Aí não dá. O Ney tava quietinho. Na primeira que ele vai, ele faz isso. Tenta a bola em que anda. Aí, aí, aí. Pênalti. Foi pênalti no Neymar do goleiro, pô. Derrubou, mano. Subiu a placa. Mais um minutinho de jogo. É o Ronaldinho. Tem que cuidar. Messi recebe. Voltou pra ele. Tira daí. Isso. Pô, bola. Cruzamento. Cabeçada. Golaço. Mano, cruzamento de manual, né? Na cabeça. E aí, o Emery fez. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. Dá o Messiinho. Dá. Colou. Pera aí, não. Pera aí. O Marquinhos tocou nessa bola e a bola ficou colada no pé do Messi. Depois a gente vai ver esse replay aqui. Foi estranha essa jogada, hein? Bola. O Flamengo tá jogando muito. Quase, quase, quase. Merecia, hein? Pedre. Salhar no glu. Salhar no glu no cantinho. Pegou. Vai, Marquinhos. Aí. Quase, quase, quase. Marquinhos de novo. Ganhou. Descantei. Marquinhos. Defesaça. Vai. Toca pro Pedre. Pô, bola. Golaço. Golaço. 4x1. Que golaço. Caramba, o Cruyff agora. Golaço. Cruyff driblou o time todo, né? Rapaz do céu. Grudou a bola no pé. Ninguém largou dele. Olha o Cruyff. Para de jogar assim, Cruyff. Ninguém rouba a bola dele. Que isso? Ah, olha. Olha aí. Que doideira, mano. Que foi isso? Aí o Ronaldinho vai lá e perde a bola. O lateral. Cruza dentro pro Beckham. Quase tomou um gol de graça aqui. Gobeando, hein? E aí o Neymar. Ih! Deu muita brecha à marcação. Ah, merecia ter passado essa bola. 4x2. O time jogou bem, mano. 13 finalizações contra 5. Foi um amassinho. E agora cadê aquele gol que ele fez? Esse gol aqui foi polêmico, ó. Se liga, a bola vai pro Messi. Eu tô com o Marquinhos na marcação. Ele consegue driblar e eu já boto o Marquinhos de novo. O Marquinhos rouba a bola. Mano, olha... Mano, olha isso aqui, gente. O Marquinhos dá o bote na bola. Salvei o lance, né? Não. Aí aí quer que... Isso... Seja gol. Esse lance aqui era pra ser gol. Não tem outra, mano. Que que é isso? O Marquinhos dá o bote era pra bola ter ido pra trás do Messi. E ela foi pra trás do Messi. O que que acontece? Se a bola ia ficar... Ali com o Lan... Ou ia ficar sobrando ali... Naquela área ali que a bola tava indo. E aí do nada, mano. Se liga só. Tá maluco. Aí não dá, né? Zidane, Beckham, Timasso. Jogada. Crespo. Mano, eu mandei chutar. Ah, ainda bem que tu fez o gol. Ainda bem que tu fez o gol. Porque eu já tinha mandado chutar há muito tempo. Desativou o chute sem eu mandar. Eu não entendo essas coisas. Mano, o UFC tem muito desses probleminhas, velho. Eu acho que a animação cortou o meu chute. Eu tinha mandado chutar. Era pra ter chutado já de primeiro ali, velho. Nossa, deixou o cara no chão. Bola. Bolaço. 2x0. Pô, que falha do Cafu, mano. Bateu. Baleiro é tu, hein? Que isso, que demora. Parece que bola do Ney. Bola do Pedro. Ah, ele quase escapou. Arrancada. Gol. Frimpong. Mano, ele fez o simples. Correu. Pensei que o meu goleiro ia pegar, né? Mas o goleiro não conseguiu pegar. Esse Frimpong é muito bom. O Williams. Vai conduzindo, descendo. O Williams. Zola. Ah, e aí meu Zola não faz. O Frimpong dele faz, né? Zola. Porto lá vai fechar o gol. E o Marquinhos tem testada firme. Lá vem o escanteio na área. O planejamento não foi bom. Sobrou pra ele ainda. Olha a chance. O goleiro do Messi. Olha o Neymar. Golaço. O Neymar é muito bom nesse jogo. Vai tomar banho, Neymarzinho. 3x1. Ficou a bola pro Zolinha. Boa, Zola. Boa, Zola. Jogou demais agora. Que isso. 4x1. De medida limpa. Ficou a bola de novo. Olha o Zola. Olha o Zola. Contou pra ele. Nossa. Pênalti. 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 Ia ser um golaço dele, mas o Cortoá fez um milagraço. Aí o Ney. Olha o que o Ney vai fazer. Bem, bem, bem. 5x1. Não, velho. Williams é rápido. Uh. 6x1. Acabotou o Willian Jr. Ih, que bola. Vai o Williams. Tentei brincar, mano. Tentei brincar. Neymar com ela. Opa. Falta no Ney. Vamos lá. Acho que foi fraco. Tô lá na bola. Foi fraco. O Pequinhos pode tentar brigar na mão do goleiro. Pô, tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo um gol. Gol. 7x1. Ah, maluco. Cabelinha linda. Opa. Se não é pênalti. Atropelou o Messi pra pegar a bola, velho. Escapou bem. Pulão. Tô tentando brincar demais, mano. Podia estar já uns 9x1. Foi jogado do Messi. Zola. Só pra gente garantir mais um. 8. Foi jogada. Boa bola pro Messi. Messi. Pesaça. Tamento. Aí o Marquinhos. Não deu. Jogada. Ó o Messi. Ai, que pecado. Ai, Marquinhos. Não consigo cortar. Boa. Ah, que lambança. Só pra sujar nosso placar mais, né? Já tava bom. 8x1. Tava bonitinho. Vou tomar mais um. Não. 8x3. Facilo no finalzinho. E o Marquinhos que perdeu do mata na velocidade, cara. Não consigo nem chegar perto. Vai, Ney. Vai, Ney. Mais umzinho. Mais umzinho. 9. Recebe na área. Quero ouvir. Ah. Caramba, mano. 9x4. Final de jogo. O time tá nem aí, né? Perdemos um milhão de gols. Sujou o nosso placarzinho. Vai. Tava mais da hora quando tava 7x1. E o Zola meteu 4 gols. Agora faltou um golzinho do Messi, né? Ele deu 2 assistências. O Neymar fez 3, mas faltou um golzinho do Messi. Bom, rapaziada. Testamos mais cartinhas aí. Fantasia, Marquinhos, né? O brabo. Falta o Griezmann e os Heroes. Vamos ver se a gente consegue mais. Tamo junto. E até mais. Tchau.